Naturalmente que se compreende que o programa eleitoral, que o programa de governo esteja baseado e tenha como ponto de partida o programa eleitoral da coligação, que é a base de suporte deste governo. Mas queria assinalar que no espírito do diálogo de que temos vindo a falar e que praticamos, este programa de governo contém várias dezenas de propostas de outros partidos que constam de outros programas eleitorais e que não constavam do programa eleitoral da Aliança Democrática. São pelo menos 60 medidas que vêm de programas eleitorais de todos os outros partidos com assento parlamentar e que constam do programa de governo porque ouvimos, estamos atentos e percebemos a escolha dos portugueses. Naturalmente que o programa de governo tem como base o programa eleitoral da AD, mas incorpora, para além de dezenas de medidas que coincidem com outros programas, algumas, pelo menos 60, que vêm dos programas eleitorais de todos os outros partidos com assento parlamentar. E, portanto, é um programa de governo de mudança, mas é um programa de governo de diálogo. E, portanto, é um programa de governo de mudança, mas é um programa de governo de mudança.